Como eu nunca mais E eu disse x e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink E me chamou de anjo azul E a visão foi desde então Ficando fã Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Boco de luz Eu fui numa jama Me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou o discote Disse que meu corpo era só dele aquela noite E eu disse, please Charlie no decote Esparei com as fãs E os pés de fogo E voltou No derradeiro show Com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus Pro maturnei E um buquê Amém.